ontem mesmo eu sofri racismo, te juro, entrei na loja, o segurança pensou que eu era engenheiro meu pai é forte nos placos, me deu um carro aos 18, mas olha só, não vem falar que eu não mereço, tá? já ouviu falar na revolta do condomínio, playboy se achando no carro dos tortilheiros Johnny convida a 10, essa já virou ino, norta daqui só queimando do marroquino já ouviu falar na revolta do condomínio, babyboy se achando no carro dos tortilheiros Johnny convida a 10, essa já virou ino, norta daqui só queimando do marroquino salve salve rapaziada de anime, se pega a visão do bagulho, tava rodando no youtube aqui achei um vídeo aparentemente interessante, como eu não conheço a batalha, tá ligado? pelo menos é aparentemente, né? não sei, mas aí no resumo é o seguinte, sabe que tem um copilista aqui que saiu no canal que é do Breno Zidopreda no Aulas Underground, batalha do vergueiro, é isso? acho que é isso vamos ver qual é, não conheço a batalha mas deve ter sido legal, o Breno Zidopreda no Aulas Underground e pode ter uma rima boa, então vamos pegar a visão sempre bom ver o bagulho, se tá por dentro da situação de quem tá rimando bem, quem não tá sempre pode ter um emissinufo, não tá ligado é, não troca, tem que ficar na atividade, tá brincando vamos ver essa brincadeira aí brincadeiras que o Breno Zidopreda gostava de mandar antigamente estão de volta agora de forma reformulada a minha coragem eu te viro sua correria porque você espera o YouTube de mim pra se levantar no dia a dia mas hoje vai ser diferente sabe parceiro, agora eu proponho pera os dois, na minha frente, parceiro você é um poeca, mas dá o meu sonho então a sua vida é uma contradição, já que nessa ação você morre no frio os cara que faz você levantar hoje é os cara que faz você dormir então mano, você vai entender, sabe que eu faço composição mas isso aí nem fez sentido, por isso agora eu vou te matando, porque seu verso eu já tenho lido eu sou poeta, posso morrer, mas vou controlar todo meu universo ele tem pra esse de perto, você não me entendeu, só morrer agora Renato no próximo verso Renato no próximo verso, é por isso que eu vejo no semblante sua rima não fez sentido, é que ele não é militar, ele é militante essa é a visão, é por isso que eu falo que você é comum matando todos os militares, esses é meu exemplar em sentido algum cara, olha aí, meu prêmio é muito chato você é presunto e queijo, relaxa parceiro, eu já faço no vio hoje vai ser tipo queijo, se você é suíça, então eu sou Brasil você sabe que agora você não manda bem hoje eu faço tipo um bombo, e agora eu vou levar bem você quer falar de presunto e queijo, só que nego você é um sequela então dou um salve pra sua mãe, já que eu tô matando aqui e a morta dela, otário eu vou começar a treinar, depois eu vou começar a correr peço louvado pra impactar, por isso o fisário eu faço ver ele pode ser até o presunto, mas ele nunca vai honrar o tenente o que adianta você ser presunto se os seus vestes nunca estão presentes na segunda fase, o Brenos e o Dupré enfrentaram o Brenner e o Frost e nesse round em questão foi uma guerra de flow de ambos os lados, principalmente por parte do Brenos e do Brenner mas é acreditado né, se tem Brenos e tem Detroit, a gente já sabe quem vai sair vitorioso cada vez motivado, chego você tá atrás, eu tô atualizado e é por isso que esse MC tá assustado, você é androide, eu sou o céu vamo ver quem sai queimado, vamo ver quem sai queimado vamo ver quem queima o clube primeiro, sabe que eu te mato porra, eu sou verdadeiro nunca foi androide, porra não engano foda-se o robô sentimento é de ser humano mas calma porque eu vou te deter, falou de androide, você é o do Dragon Ball Z vai entender que você sai a porto, é o androide 17, fobamente mais 18 eu fui, e depois garoto você já sai daqui, você é o humano e eu sou Sayajin deixe nada ser Gohan e você morre a curiri a gente tá morrendo mas você se fudeu, não aguenta porque não faz um frisa melhor que o meu Aí! O que? O que? Puta! Porque eu cresco como nunca Cresco como nunca Pode ser contado, não aguento Se sua dupla Sabe por que é que você aqui é inteligente? Comprou nada pra mim que desculpe Puta! No caminho, você que tá fudendo sua mente Sozinho, olha o nome desse Animal! Prêmios e Brenner, copia Só não faz igual Eu sei que tá chovendo Mas tô ligado que é só mais um dia Guarda-chuva não é nada pra quem que manhã bebeu As águas sagradas já pia E você vai ter que entender Que eu vim da minha quebrada E abrir o hotel os guarda-chuva Me prepara que a rima é só pedrada Rima só pedrada, essa parada é por isso que você é uma boa pessoa Mas é porque quando eu rimo bem A minha voz ecoa Eu tô nadando em oceano e até em lagoa E ninguém tá quer falar de chuva se vive mostrando Galbinho, sai nessa garoa Nessa garoa que eu sigo mostrando que agora parou E eu tô no meio Aquele velho ditado de enxergar o copo meio vai Meio vazio ou cheio Por isso que eu provo que sua rima é ordinária Enxergar o copo meio vazio eu quebro o copo além da candelária É vazio e cheio é só um conceito Mas calma que eu bato no peito negro Eu confio e respeito só Que você nunca é direito Já que aqui você toma Sabe que eu digo Aqui você tá com calma Hoje é o que eu tenho E vazio é como da sua alma Vazio é como da sua alma Mas isso é somente o conceito que é além Mas eu tô rimando todo dia Tô na rua É pra ser conceituado Então camarada eu vou te falar E agora eu vou te matar Vai na chuva aérea pra se molhar Passarinho molhado ainda pode voar Às vezes a água tá faltando Às vezes a água tá faltando Às vezes o copo tá enchendo Se tá faltando tô com esperança Se tá tendo eu tô agradecendo Essa aqui é a ideia É por isso que isso é uma desgraça E se for dessa porra de copo Eu tô bebendo seu sangue na taça Pode beber aqui na taça Por isso que sua taça eu quebro é o show Cê tá falando que eu sou sem alma Não, nego, eu sou sem flow Por isso mano eu vou te mostrando Que agora o J é mais verdadeiro Claro que não tem espaço pra alma Porque o movimento preencheu por inteiro Cê não tem flow, cê errou Calma que rimar no nego foi isso Eu matei o J sem flow Já que é sem flow, Breno sem flow E tanto não tem de moção Que eu sou pra mim Que, 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 que Chipom, oh, cuzão Sabe por que que eu rimo? Essa é a veracidade J sem flow, não piso enxergo Eu não sou xenofóbico É a localidade E na grande final Mesmo embaixo de chuva O Brenos e o Dopré Enfrentaram o Baweb e o Billy E mesmo com o Brenos e o Dopré Não conseguindo sair com a vitória Eles fizeram um round maravilhoso Os dois estavam numa sintonia muito boa E o Dopré tava mandando as melhores imas Que ele mandou nessa noite Pronto, pra mastigar cena Custo, rio igual em hiena Realmente eu tenho problema de goto ou garota Mas Gotham tá cheio de problema E eu não sou o cavaleiro mais sombrio Pra lidar com problemas que não são meus Também não sou o cavaleiro mais sombrinha Pra poder reclamar da chuva que quem mandou foi Deus Eu tô rindo igual Coringa Porque eu sou um favelado tralha Por que? Sabe por que tem problema em Gotham? Porque a justiça dessa cidade aqui é falha Indiferente E você cuspiu Com certeza que você cuspiu Isso é um fato Mas você é um bosta Cê não cumpriu em meio ao meio fio Você cuspiu em cima do seu prato Mas do Batman Essa dupla seria vilão Porque vai entender que no Masma Cantina Na verdade você morreu Achar resposta é uma charada Lágrima de Crocodile Você não tá entendendo nada Me desculpe encostar em um voce MC Que não é Dante Spring É porque meus sentimentos são Eu acho que você não nasceu pra ser assim Na verdade você quer o Crocodile Então fica tranquilo nas ideias Basta E pro seu azar a sua longuia é de areia Se tá chovendo derroto você e conquisto ela basta Então fica tranquilo Falou que é Gotham? Você é o Batman? Da hora? Então você já tá prego Só que eu sou o The Oddborn Se você é o Batman eu tô matigando o morcego Tá matigando o morcego e morcegano Porque você é o que tu come Então para de comer isso É melhor você começar a rimar sério Que nunca a mão nos bolsos Essa porra é meu serviço Mas tá tão fácil isso Que eu nem rimo sério Faz tempo que eu não tô fazendo isso Eu nem preciso rimar sério Mando balas de trinta e oito Vem mim que tá carrega um míssil É o cara que carrega um míssil No final é o cara que é omisso Se você tá fazendo seu emprego com a mão no bolso Você esqueceu o que era o seu ofício Mas tipo um morcego Você é um cloroca Tô rimando sério Com a minha intuição E se eu tiver um baile Eu vou mostrar o meu dente Isso não é sangue de boi É só vinho no morcego Mas tô no índice Faço com o dom Sagma dói Por isso que te corrói Nego sagma já foi Pra você eu não dou boi Não tomo sangue de boi Que nais Tomei sangue de boi Hoje você não vai entender nada Que eu vimei Nego sabe que aqui Esse é o detalhe Quem dera sangue de boi Mas as plantes do preço Cantinho do vale Cantinho do vale Que você tomou por muitos anos É porque tá bem que pode esquecer Então fica tranquilo Agora é arroiar essa lua Mas não adianta falar disso Pra tentar vir desmerecer A vida é assim mesmo Ele tacou um míssil Nossa como é poderoso Quanta astúcia O seu ego dentro do seu míssil O portão que se apertou Dos Estados Unidos ou veio da Rússia Esse foi o segundo round Esse aí o Breno e o Dupre levaram Legal Caralho de pão mano Bini rimou pra caralho O Dupre rimou pra caralho Isso é louco Boi rimou bem Breno rimou pra caralho também Caralho batalha legal isso aí Tipo As outras batalhas Parecia que os outros MCs Estavam rimando contra eles Não estavam conseguindo Como é que eu vou explicar? Porra Mandar esse punch bolado Tá ligado parceiro? Deixar os caras meio Bah Os caras estavam com muito respeito Pisando muito fofo Tem que dar algum chuta na cara Mandar pra puta que pariu É Pisa fofo se você não tá em casa Não tá pensando que essa porra é aldeia Detroit de coerrola Tá ligado parceiro? É Porra Os caras ficam meio Na chuva ainda Oh Oh Rai que é pra deixar o bagulho doido Tá ligado parceiro? O maior risco é de pegar num resfriado E tu não vai nem ter como Matado o oponente? Não Tá doido Vacilação Ahahahahah Com o pilhete da hora Rapaziada, vejam o pilhete mesmo que vocês acharam Tamo junto, tem um historiado Fé em Deus e Narcança Que ele é que é hoje Tessa feia Tessou, troca Hoje tem batalha do coliseu, né De dupla lá Vamo assistir, vamo ver quem vai gastar pau O Neo e quem for a dupla dele Coliseu Só um que bate no Neo lá Feia, troca Aqueles picos tamo junto Comenta brava pra não gravar Aquele re-rex tá ligado, né, troca Teia Aquele re-rex tá ligado